Fala pessoal, tudo bem? Aqui em Faleu Vinícius e olha eu aqui novamente no meu carro. E sejam muito bem-vindos a ele também. E hoje sintam-se aqui dentro porque nós vamos juntos conhecer uma loja referência de aquarismo marinho em São Paulo. Hoje nós vamos conhecer a Mundo Aquático, uma loja que fica no Jabo Aquara, uma loja com animais muito interessantes e pessoas muito dedicadas ali que trabalham para trazer o melhor do aquarismo para vocês. Um outro ponto positivo muito bacana dessa loja aqui é a localização. É muito fácil de chegar, atende muito bem o pessoal do ABC como o pessoal que está em São Paulo, o pessoal que tem acesso ao metrô, é muito tranquilo, é bem fácil mesmo. Então me acompanha junto aí que vai ser bem legal e vamos nessa! Bom pessoal, chegamos aqui na Mundo Aquático e olha, essa sem dúvida é aquele tipo de loja que enche os olhos de qualquer aquarista. Vamos dar uma volta aqui comigo para vocês conhecerem essa loja incrível. O número de muda de corais que a gente encontra nessa loja é algo realmente surpreendente. A variedade, os tamanhos e as cores certamente atende todos os gostos. O número de muda de corais que a gente encontra na Mundo Aquático e a gente encontra na Mundo Aquático e a gente encontra na Mundo Aquático. São mudas e mais mudas e mais mudas de corais, uma diversidade gigantesca, muita opção, é muito interessante, é uma loja que dá para passar o dia inteiro, é praticamente um parque de diversões para aquarista. O cuidado com todos esses animais também me chamou muito a atenção. São skimmers enormes, samps gigantescos, uma quantidade de aquecedores infinitas, uma estrutura de aquecimento também muito interessante, tudo para manter uma temperatura regular aí e deixar os animais na melhor situação possível. Aqui você não encontra planárias e nem alga, o cuidado deles é bem rigoroso mesmo. Durante a visita um animal me chamou muita atenção, um pepino australiano. E o seu Valdir, o proprietário lá da loja, foi muito atencioso e já bateu um papo aqui sobre esse animal que é realmente incrível. Olá pessoal, esse daqui é um pepino australiano, é o Ciepul. É um animal filtrante, muito fácil de manter no aquário. O aquarista tem um pouco de medo dele porque tem lenda que ele mata o aquário inteiro. Em 15 anos que eu estou com a loja, nunca faltou um bicho desse na loja e nunca perdi nenhum. E cliente meu teve relato que perdeu ele e perdeu o aquário. Então, não se impressionem com isso. Para a alimentação dele, tem alguma... A alimentação dele, ele é filtrante. Qualquer plantão que cai na água, ele se alimenta. Agora mesmo, eu joguei um pouquinho de fitoplancton para ver o movimento dele se alimentando. E ele anda pelo aquário? Costuma andar, ele vai achar o cantinho que ele gosta e não o cantinho que o aquarista gosta, né? Não tem jeito. Bom pessoal, essa loja é tão incrível que vocês precisam conhecer pessoalmente. E tem uma oportunidade muito legal. No próximo dia 24 do 6, nós vamos estar fazendo um evento nessa loja. E além das palestras e muita informação, também vai ter muito, mas muito desconto para vocês aí. Porque essa é a grande intenção aqui dos nossos eventos. Conseguir proporcionar ao aquarista aí algumas oportunidades aí para estar polvoando o seu aquário. Para estar fazendo algumas compras aí com o máximo de desconto possível. Bom, para você ter uma ideia, já vai ter corais a partir de 5 reais. O Seu Maldir e a Dona Eunice, que são muito gente boa. Essa é uma loja familiar e muito agradável de Taladense. Eles já solicitaram mais de 600 mudas com descontos incríveis aí para esse evento. Então vai ter mudas a partir de 5 reais, algumas de 10 e algumas de 20 aí. Mas mudas que nunca são desse valor, a um preço bem interessante para vocês. Vai ter camarão bailarino também, a um preço incrível. Nos próximos vídeos aí eu vou divulgando alguns valores para vocês. Mas também vai ter um sorteio de um aquário completo nano. Podem perder esse evento, avisem os seus amigos aí, ajudem a compartilhar esse vídeo. Não esqueça de dar aquele like lá. Um abraço para todo mundo. Aguardo vocês no próximo dia 24 com muita coisa legal, muito bate-papo e informação. E é claro, promoções. Meu agradecimento total aí ao pessoal da Mundo Aquático. Muito obrigado por me receber com tanto carinho e poder proporcionar isso aí para a galera do aquarismo. Que é o que a gente mais quer aí, que esse hobby cresça, se desenvolva e chegue a todos que sonham com isso. Um abraço, fiquem com Deus e valeu e tchau, tchau. Pessoal, estou saindo aqui da Mundo Aquático. Estou muito contente, muito feliz com a visita que eu fiz lá. Agora nós temos o nosso evento no dia 24. 24 agora de junho. Eu espero você e toda a sua família lá. Vai ter muita coisa legal. Nossa, o Valdir lá já me mostrou. Também está animadaço. Mais de 600 mudas já. Até o momento, para o dia do evento aí, vai ter muita coisa legal a partir de R$5,00, cara. E ele já me mostrou. Vai ser muito bom. Vai ser muito legal. Estou assim, de boca cheia falando. É uma oportunidade bem legal, principalmente para você que está começando no aquarismo. Você que quer povoar o seu aquário aí. Estou realmente contente em poder ajudar. Dar uma força aí para quem está começando. Para o pessoal que tem pouca grana. Realmente vai fazer toda a diferença. Dona Eunice e o seu Valdir são pessoas, além de muito técnicas, pessoas muito bacanas mesmo. Inclusive até brincaram lá. Esse é um evento de aquário marinho sem grana mesmo. E olha, eu acho que vai ser mesmo. E é isso aí, pessoal.